Olá galera que acompanha o canal Dicas da Carol Espaço Presentes e tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu vou trazer dicas de kits masculinos. Como vocês sabem, eu faço muito mais kits femininos do que masculinos, mas no vídeo de hoje eu vim trazer dicas de kits masculinos, porque tá tendo uma grande saída aqui na loja também. Vamos lá? O primeiro kit que eu montei foi esse daqui do Essencial, vem o DEL do Essencial e uma caixa com dois sabonetes. Ficou muito bonito esse kit e eu vou vender ele a R$ 39,90. Vocês sempre me perguntam, mas eu já tenho vídeo no canal que fala sobre as embalagens que eu uso. Corre lá no meu canal, verifica os vídeos que eu já postei pra vocês, porque tem um vídeo específico sobre as embalagens que eu mais uso. Essa caixinha aqui é a 20x20 e 6 de profundidade, tá? Mas não deixa de assistir o vídeo que assim vocês vão conhecer todas as embalagens que eu uso aqui na loja. Esse é o segundo kit com o Senhorene e o shampoo cabelo e corpo. Vou vender a R$ 49,90. Tá muito lindo esse kit. Parei um pouquinho aqui pra atender cliente, mas eu já voltei, tá? Então, shampoo e DEL do Senhorene, R$ 49,90. Essa caixa aqui é 24x19 e 4 de profundidade, tá? Aí tenho essas opções mais econômicas que eu tô vendendo muito bem, que é DEL com shampoo, DEL com sabonete, enfim, tô montando vários. Esse aqui é DEL com shampoo, R$ 29,90. Isso daqui é cordinha de sisal, tá? Vocês encontram em loja que vende produtos pra artesanato, vocês compram por metro ou compram rolo com 100 metros, tá? É R$ 29,90, então. Tem essa opção. E tem essa opção aqui, que eu coloquei um creme de barbear do Homem Sagaz, aí como ele é mais caro, né? Esse kit sai R$ 39,90. Também um excelente presente, um ótimo custo-benefício. Só pra mim não esquecer, tá, galera? Essa caixinha é 15x15x4 de profundidade, tá? Eu não sei se eu falei, então tô falando aqui de novo. E por último, esse kit lindo do Sagaz, Homem Sagaz, é creme de barbear e balme pós-barba, R$ 49,90. Eu fiz nessa caixinha linda, essa caixinha é preta, com visor. Coloquei esse laço prata, que deu um charme, a seda branca no fundo. Ficou muito bonito esse kit aqui. E essa caixinha, deixa eu ver o tamanho dela pra vocês. Ela é 19x15, e ela tem 6cm de profundidade, ela é bem funda. É legal porque cabe hidratante, cabe produtos maiores também. Mas aí eu decidi fazer esse kit masculino, e gostei muito do resultado. É isso aí, galera. Essas são as opções de presentes masculinos que eu tô montando aqui na loja. Tá saindo bastante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário. E não deixe de assistir os outros vídeos que eu já postei. Tem várias dicas, tem o vídeo das embalagens, enfim. Não deixe de assistir porque vai ajudar bastante vocês. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo.